Estão me ouvindo? Sim, tá rolando. Tá, tá rolando, obrigada. Então, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Natália, eu sou orientada do professor Nilton no laboratório de mastozoologia e sou coorientada pela Jamilie Bubadué na UENF e hoje eu vou apresentar pra vocês o meu projeto que se intitula Investigando o Dimorfismo Sexual no Tamanho em Primatas. Bom, os primatas, eles podem ser classificados de acordo com a história, de acordo com os locais biogeográficos onde eles estão inseridos e com a história evolutiva dos clados em grandes clados monopiléticos. Então, aqui eu trouxe pra vocês os platirine, como exemplo, os bugios, os sabuís e os micos, os catarrine, que eles estão inseridos no continente asiático, africano e europeu. Aqui como exemplo, os orangutãos, os gorilas e os macacos réus. E o nosso grupo mais basal, que são os strepsirine, que são, eles estão inseridos majoritariamente na era de Madagascar, mas também na África continental e na Ásia, que são os lêmures, os gálagos e os lepilemures. Então, como é visto, a diversificação fenotípica dos primatas, ela é bem ampla e ela varia de diversas formas, como por exemplo, no tamanho, no dimorfismo sexual. Geralmente, o ambiente, ele tem bastante influência direta, por meio de regras ecogeográficas, como as regras de recurso, o Bergman, o mesmo Renche, e também diretamente pelas variáveis ambientais, como temperatura, precipitação. Essas características, como o tamanho e o edimorfismo, elas podem ser dadas ao longo da filogenia dos grupos, e inclusive elas podem ser mapeadas ao longo da história evolutiva dos clavos. Tendo como base nisso, o principal objetivo aqui da apresentação, o primeiro, ele tem a ver com a relação do parentesco entre as espécies. Nós temos três objetivos ao todo, mas os que a gente tem, os resultados preliminares, é referente ao primeiro objetivo. Que a gente busca descrever, então, como o tamanho da mandíbula de machos, fêmeas e o dimorfismo estão estruturados nos três lados, que é estrepsirrime, catarrime e platirrime. Para isso, além do mapeamento da estrutura, além do mapeamento filogenético, a gente observou também de que forma variou, através do sinal pelo genético, e também o quanto que variou morfologicamente, né, utilizando disparidade morfológica. Então, com base nessa hipótese, referente ao primeiro objetivo, a gente espera que haja maior conservação do fenótipo ao longo do tempo evolutivo dos grupos. Dessa forma, então, a gente espera que os estrepsirrime, por serem o clado mais vasal, eles tenham maior conservação do tamanho, por exemplo, do que catarrime e platirrime. Catarrime sendo um clado intermediário e platirrime sendo um clado mais recente. E maior disparidade morfológica para platirrime e catarrime em relação a estrepsirrime. A gente hipotetiza isso também de acordo com platirrime e catarrime sofrerem uma... foram selecionados, né, e que tem uma adaptação melhor do que estrepsirrime, que vive em menores áreas, enfim, e são de regiões mais diferentes. Aqui eu posso exemplificar melhor, né, porque o segundo objetivo ele vai falar sobre a influência ou não do ambiente. Então, para isso, a gente busca examinar a variação do dimorfismo sexual, se ela pode ser predita ou não, nos três quadros deprimados. Então, a gente vai avaliar a temperatura máxima, que vai descrever o máximo de temperatura que o ambiente pode chegar. A precipitação anual, que geralmente ela está correlacionada com os recursos. e a produtividade primária e o NDVI, que eles se referem à cobertura florestal. E ele está, geralmente, ele diz respeito, geralmente, sobre a distribuição dos recursos, que é um ponto muito importante para essas espécies. Com base nisso, então, a gente busca, a gente espera que catarrime e platirrime, que são exemplificados aqui pelo número 1 e 2, eles obtenham maior variação do dimorfismo do que strepsirhine, né? Porque eles possuem um maior número de espécies com características dimórficas. E também, porque catarrime e platirrime, eles estão mais amplamente distribuídos geograficamente, ou seja, esses clavos, eles sofrem maior amplitude climática do que strepsirhine, que tem uma distribuição mais restrita. E, consequentemente, maior variação morfológica associadas a essas pressões ambientais. Por fim, o nosso terceiro objetivo, e ao longo do trabalho a gente deu uma reorganizada, assim, nos nossos objetivos, logo mais eu vou falar para vocês, que é sobre a influência do ambiente sobre as espécies mais dimórficas. Então, esse terceiro objetivo, ele vai falar sobre, nós buscamos examinar se os machos e fêmeas, eles respondem de forma diferente entre os três clavos, em espécies mais dimórficas. Analisando ainda, nós ainda não temos, quais preditoras ambientais vamos selecionar, até porque esse objetivo a gente decidiu que não vai mais realizá-lo, né, e focar mais na parte evolutiva e ambiental biogeográfica. Mas, com base nele, a nossa hipótese era que haja maior variação em fêmeas do que em machos, porque geralmente as fêmeas, elas sofrem a influência ambiental, né, e elas responderiam diferente dos machos, que, por exemplo, sofrem influência ambiental e sexual, podendo enfraquecer, né, a resposta para o ambiente. E também esperamos que ocorra maior variação nos clavos catarrine e platirine do que strepsirine, com base em estudos anteriores que verificaram que não houve conservação dessas características para os clavos e para o clavos strepsirine. Os nossos dados, então, eles consistem em fotos de vista lateral da mandíbula, né, de 113 espécies deprimatas. Nós dividimos entre machos e fêmeas, totalizando 551 indivíduos, e nós colocamos marcos anatômicos, né, a fim de extrair o logo do centróide. Utilizamos também o método de GPA, né, a Procruches, para remover a diferença de tamanho entre todos os indivíduos. Como base, a gente utilizou, então, importamos as nossas espécies pela árvore de Uphirã, de 2019, da árvore de mamíferos, isolando a árvore de primatas, então, e nós selecionamos 10 mil hipóteses filogenéticas para cada clado e 10 mil hipóteses filogenéticas para primatas em geral. Afim de sumarizar todas essas árvores, a gente utilizou o método de MCC, que é Max-Claid Credibility, gerando uma única árvore só para a gente conseguir quantificar nas nossas próximas análises, nas próximas análises. Enfim, os nossos métodos, eles consistem em três, dei uma atrapalhada aqui, eu tô com vocês. Mas, geralmente aqui, a estruturação filogenética, ele gera todo um panorama de como o fenótipo, ele tá distribuído ao longo das espécies, ou seja, a gente conseguiu mapear o tamanho de fêmeas, o tamanho de machos e o de morfismo sexual, tá? Então, a gente consegue perceber como que as características avaliadas variam ao longo das relações do parentesco entre as espécies, entre os clados e dentro dos clados. Bom, dentro disso, então, a gente verificou o sinal filogenético, onde nós utilizamos a estatística K, de Bloomberg, e o sinal de K, ele pode ser interpretado da seguinte forma. Quando K é igual a 1, é exatamente o esperado pelo modelo browniano de evolução, que ele assume taxas constantes de evolução ao longo da filogenia. Quando K é maior que 1 nos nossos resultados, significa que espécies mais distantes filogeneticamente possuem características mais similares, o que assume uma convergência evolutiva ou seleção estabilizadora. E quando K é maior que 1, então, significa que as espécies mais próximas, elas são mais similares que o esperado pelo modelo, sugerindo uma conservação taxonômica dessas características. E, por fim, nós quantificamos a disparidade morfológica entre os clados, verificando a quantidade da variação fenotípica associada à característica, ou seja, o quanto divergiu entre as características morfológicas. Aqui eu trago para vocês uma árvore de tamanho corporal, que são nossos resultados preliminares. Catarrine, então, ele tá em preto, aqui na legenda, deixa eu colocar um apontador. Não conseguiu. Bom, platirine, então, ele obteve o maior tamanho em relação aos demais, tanto para macho, quanto para fêmea, seguido por catarrine e strepsirine. A gente pôde perceber também que strepsirine, que começa aqui em periodictus poto, e vai até da ubentônima das cariências. Ele possui valor de cá bem baixo, é o nosso clado mais basal, indicando também uma convergência evolutiva. Nesse caso, strepsirine, ele vai se assemelhar com o esperado por um processo de seleção estabilizadora, para tamanho intermediário. Então, provavelmente, o tamanho intermediário seria uma característica ancestral no grupo, desviando apenas em clados mais específicos aqui, como o periodictus poto, o avai e lâniger e o lêmur, que obtiveram um tamanho menor que o esperado. Então, empiricamente, né, isso a gente ainda não testou, a gente espera incrementar futuramente, a gente pode observar que o tamanho corporal, principalmente porque a gente estuda a mandíbula, ele geralmente está relacionado com o tipo de dieta desses animais. Então, a gente pode observar que o mandrilos, os gorilas e os aloatas, por exemplo, que obtiveram maior tamanho em outros clados, eles são animais herbívoros, folívoros, que possuem um maior tamanho corporal, ou seja, a nossa relação que a gente fez no trabalho é que animais com maiores tamanhos apresentavam dietas menos proteicas em relação àqueles animais que possuem menores tamanhos. Então, a gente observa que para menores tamanhos, os animais, eles possuem dietas mais proteicas, geralmente são onívoros ou frugívoros e apresentarem o menor tamanho. Aqui seria o mapeamento do dimorfismo sexual, né? Platirine, então, e catarrine, eles tiveram um K abaixo e estrepsirine, um K, um dimorfismo inexistente, com um valor DP bem maior que 0,05. Então, aqui a gente pode observar que os maiores tamanhos estão principalmente na família sercopteside e na hominide, em relação ao colubide, né? Isso para vários clados e empiricamente também a gente pode fazer uma relação, a gente pode observar uma relação de que o dimorfismo sexual, como ele está, ele aparece diversas vezes ao longo da filogenia dos grupos, que talvez ele estivesse relacionado com o comportamento reprodutivo desses primatas. Ou seja, tem animais aqui que são extremamente poligínicos e eles apresentam maiores tamanhos corporais em relação a outros que são poliândricos, poliginândricos, por exemplo. Para a estrepsirine, nosso clado mais basal, a gente viu que não houve conservação para o dimorfismo sexual e ele divergiu apenas em alguns grupos, que foi o microcebos murinos, o misra cuquerele e o lêmur. Com base nesse levantamento bibliográfico também, a gente pode perceber que, principalmente, para a misra cuquerele, que teve esse aumento dos machos em relação às fêmeas, a ecologia do grupo, o comportamento deles, leva em consideração de que as fêmeas dessa espécie, elas entram em um período reprodutivo muito breve, fazendo com que os machos, eles entrem em competição. E talvez isso explique, né, o tamanho corporal. Para a catarrine, então, eles são extremamente poligínicos e aqui eu trago para vocês os machos que maior desviaram, né, eles apresentaram o maior tamanho corporal, que foi o mandrilos, os pongos e os gorilas. Esses animais também são extremamente poligínicos e territorialistas, então eles costumam entrar em combates, combates não só para o fêmeas, como recursos, né, e nas nossas análises foram os que mais apresentaram o tamanho corporal. Para a platirine, então, a gente obteve aumento corporal para macho, principalmente na família Atelide e Cebide, né, e a gente pode observar que essa variação, ela pode ser configurada pela poliginia e pela poliginandria exercida por esses primatas. Aqui eu trouxe um exemplo de um aluata, né, e Calitrix jacuzzi, aqui nas nossas análises, ele apresentou de morfismo enviesado para a fêmea, as fêmeas têm maior tamanho corporal que os machos. Os Calitrix jacuzzi, no geral, assim, eles apresentam alta flexibilidade nos sistemas de acasalamento, eles geralmente variam entre poliginia ou poliandria, e aqui é uma exceção, porque quando tu vai estudar, e que é muito legal, né, tu vai estudar como é o comportamento do grupo, tu percebe que as fêmeas e Calitrix, elas são extremamente territorialistas, então elas apresentam um comportamento de luta com outras fêmeas, elas procuram machos que são mais submissos, que são menos agressivos para elas deterem os recursos, então isso a gente vê que talvez apresente o aumento do tamanho corporal para a fêmea do que em macho. Vale aqui ressaltar também que outras espécies dentro de Platirine, que a gente sabe que a nossa fauna é muito rica, né, então não tem como tu não falar de dimorfismo sem falar sobre outras espécies que a gente sabe que tem dimorfismo, mas que não apresentaram dimorfismo nas nossas análises. Isso foi o caso do Leontoptecus, que é esse, o mico de cara preta, a gente sabe que ele tem dimorfismo, nas nossas análises não quantificou, só que o dimorfismo dele não é pré-tamanho, é pelágico, então ele tem, mas isso não significa que não vai ter em outras análises, sabe? Bom, então aqui eu trago para vocês a quantificação do tamanho corporal do dimorfismo. A nossa hipótese era de que haveria maior disparidade morfológica para Platirine e Catarine, e menor variação em Strepsirine, então a gente pode ver que Platirine realmente obteve um maior número de variação entre todos, e não houve conservação de dimorfismo para Strepsirine, mas que não tem muita diferença do ponto de vista estatístico, né, ela tá ali, apresenta, a gente vê a variação, mas o que a gente pode concluir disso é que o tamanho corporal, ele é distribuído de forma similar entre os sexos, né, ou seja, machos podem ser tanto maiores quanto menores que as fêmeas, talvez em decorrência desse tamanho ancestral, né, que o ancestral dos primatas tenha um tamanho intermediário, e isso possa ser dado ao longo da filogenia dos quadros, mas que há uma maior tendência do aumento de machos em relação às fêmeas, talvez possa ser explicado também pela seleção sexual, que o dimorfismo, ele surgem independentemente diversas vezes ao longo da história evolutiva dos quadros, e que faça necessário incluir análises que levem em consideração processos ecológicos e evolutivos dos primatas comportamentais, considerar a locomoção mesmo também, o tipo de dieta que aquele animal come, tamanho de grupo, afino de melhor compreender como é que funciona a diversificação dos quadros que culminou agora com a atual. Então, as próximas etapas do projeto, elas são a evolutiva, a gente já concluiu a primeira parte, e ao longo do planejamento, assim, nós fomos conversando e decidimos incluir outros modelos que não são o movimento browniano, né, então a gente pretende incluir as taxas evolutivas e movimentos de seleção, modelos de seleção adaptativa, o UAU. A próxima etapa, então, é analisar os dados biogeográficos e ambientais, para verificar como esses animais respondem ao ambiente, verificando o dimorfismo sexual para os três quadros. E o último, na verdade, objetivo, a gente decidiu, isso foi depois que a gente enviou o projeto, é não examinar mais se os machos e fêmeas, eles vão responder ao ambiente de forma diferente. Para isso, então, eu mostro o meu cronograma, a revisão bibliográfica é constante, eu já cumpri todos os créditos, eu só estou finalizando agora a docência orientada 2, os próximos passos, então, é, até o final do semestre, conseguir terminar a análise dos dados do primeiro objetivo e, em mais breve possível, a gente começar a analisar o objetivo 2, né. Então, é isso, gente, muito obrigada, eu deixo aqui o meu e-mail, para quem tiver dúvidas, comentários e sugestões, um agradecimento especial à banca, ao pessoal do laboratório, ao PPG e à CAPES pelo financiamento. Então, muito obrigada. Falei um pouco rápido.